Primeiro eu gostaria de dar um bom dia a todos e a todas aqui presentes, dar as boas-vindas a vocês e também agradecer a cada um aqui pelo esforço por estar aqui cedinho para a nossa quinta conferência municipal de assistência social. Dizer que esse é um momento estratégico, é um momento de discussão coletiva sobre os destinos também da nossa Secretaria Municipal e Assistência Social, com o olhar ampliado sobre a proposta para o fortalecimento da rede de proteção e promoção também social à nossa cidade, promoção social da nossa população miambupense. E aqui com a conferência municipal, constitui o momento de exercitarmos mais ainda a prática do diálogo com a cidadania. Diálogo esse que tem como objetivo o planejamento da política de assistência social, que é uma política que vem a responder os verdadeiros interesses de vocês, os verdadeiros interesses sociais do município de Angu. Por isso, é que nessa conferência, nós temos um compromisso, não só de analisar, mas também de propor, de deliberar as diretrizes da gestão e financiamento dos SUAS no nosso município, a nível de Estado, a nível federal. Contribuindo assim, contribuindo assim, para a sua transformação, para o seu fortalecimento, aqui no município de Angu. E o papel da Secretaria Municipal de Assistência Social é primordial, vocês todos conhecem. Por isso, eu acabo dizendo que ela acaba trazendo dois corações, que são um para viver e outro para atender a quem precisa, para atender as famílias que estão inseridas no contexto de vulnerabilidade e risco social. Vale ressaltar também, que a assistência social já teve vários avanços, através das conferências, já enfrentamos também diversas dificuldades e ainda estamos enfrentando, mas muitos desafios já foram superados. Muitas conquistas, muitas conquistas, vocês também já presenciaram e estão presenciando. Isso é válido relembrar. Passo a passo, o histórico da assistência social no município, a nível federal, a nível estadual. Passo, gostaria também de enfatizar um pouco sobre os trabalhos já exercidos na Secretaria Municipal de Assistência Social, na nova gestão de 2013, em continuidade com os trabalhos anteriormente apresentados. Dizer também, que o Sistema Único de Assistência Social é composto de um conjunto de ações e serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda. Por isso, que vocês têm um papel importante na deliberação das propostas, na deliberação de ações. E agora, eu gostaria de apresentar, resumidamente, a organização da Secretaria Municipal de Assistência Social do município. Hoje, nós temos a sede, onde a maioria de vocês conhecem. Conhecem mais pelo programa Bolsa Família. Lá, estão inseridos, não só a parte administrativa, como também o Bolsa Família, entre outras coordenações. Nós temos a composição com a secretária que vos fala, a direção que já foi apresentada, Marcos Vinícius, setor pessoal e administrativo. E, lá também, temos o funcionamento do programa Bolsa Família, que temos como coordenação, Eleas Gouberi, que está aqui presente, uma equipe técnica formada, um assistente social que vai estar compondo a equipe técnica a partir da segunda semana de agosto, trabalhando com o Cadastro Único, que vocês sabem que é o instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda no município. Temos também a proteção social básica, onde vocês identificam mais pelo CRAS, que é a referência aqui no município. Temos um CRAS, com coordenação Juliana Falcão, dois assistentes sociais e uma psicóloga, auxiliar administrativo. E a proteção social básica, ela tem como objetivo a prevenção de situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições ou fortalecimentos de vínculos familiares e comunitários. Então, ela previne. É importante que vocês saibam da importância do CRAS aqui no município. Temos também o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, hoje com a nova equipe formada, mais fortalecida. A coordenação, como o Marques, está aqui presente também. Os orientadores sociais, a equipe técnica do CRAS, os oficineiros. Eu gostaria até que a equipe do serviço de convivência levantasse para que as pessoas pudessem visualizar. E ao mesmo tempo, gostaria de dar as boas-vindas a vocês, a nova família de vocês, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir a decisão progressiva aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, assegurando os espaços da convivência familiar, valorizando a cultura da família. Então, está aí a nova equipe da Assistência Social apresentada a vocês. Sucesso para vocês, sucesso para a população de Angufe. E recebe vocês de braços abertos. Temos também a coordenação do idoso, com a representação da nossa coordenadora Bernadette. Ela que vem exercendo, vem fazendo um trabalho também brilhante, e agora vai sair mais fortalecido com a nossa nova equipe. Então, é isso, Bernadette. Parabéns também. A proteção social básica, representada pela coordenação de Ana Emília, temos um assistente social, uma psicóloga, uma advogada, além do corpo administrativo. A proteção social especial destina-se a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. Então, a equipe está completa também, podendo ajudar, podendo sanar as dificuldades, os direitos violados em cada família em Angufe, e todos aqueles que dela precisarem. O Centro de Referência Especializado da Assistência Social é o PES, é a unidade mais conhecida de vocês. Benefícios assistenciais. Eu acho que vocês ouvem falar muito. Nós temos a coordenação Jair Cicosta, que se encontra aqui presente também, um técnico, que é o coordenador também do Insoleiro, Lucas, que está aqui presente. E os benefícios assistenciais se dividem em duas etapas. Elas são direcionadas com o benefício de prestação continuada, assistência social que é o BBC, que vocês ouvem falar muito, e garante a transferência mensal de um salário mínimo vigente ao idoso com idade de 65 anos ou mais, a pessoa com deficiência de qualquer idade, ou com algum tipo de impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial. Trabalhar também com os benefícios habituais. São os benefícios que vocês mais ouvem falar. É o auxílio natalidade, que está sendo acompanhado também pelo setor referenciado. E o trabalho desenvolvido no Departamento da Mulher, com as mulheres, as gestantes. Onde o projeto da Secretaria voltado para as gestantes também foi aprovado, contemplando o município, com 50 enxobais, onde esses já estão sendo distribuídos para as gestantes, desde que elas estejam sendo acompanhadas pela saúde e pela própria Secretaria de Assistência Social. E mais 50 para serem liberados ainda até o final do ano. Trabalhamos também com o auxílio viagem, auxílio funeral, alimentação, que é o que mais vocês ouvem falar, que é a concessão de cestas básicas, onde as famílias obedecem critérios estabelecidos. O auxílio documentação, onde conseguimos uma parceria com o Estado no mês passado, contemplando o município com algumas isenções de segunda linha de RG. Isso já livra da própria Secretaria de Assistência Social, mesmo dando a isenção desse RG, se tem que encaminhar o usuário para o Sáquio e Alagoinhas, hoje nós já temos os serviços aqui na nossa cidade. E buscando ampliar ainda mais essas isenções, justamente com o governo do Estado. Temos também o auxílio moradia. A proposta também é executada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao programa Nossa Sobra da Educação Social da Bahia, também foi aprovada, beneficiando 800 famílias no município, onde essa sobra está sendo distribuída duas vezes por semana, nos bairros Novinha Pube, Pedreira, Travessa Andina, e nas comunidades de Santo Antônio, Cotias e Araçatuba, com possibilidades também de entrega em outras comunidades, dependendo da necessidade ou da vulnerabilidade apresentada. A proposta é executada para aquisição também de filtros para aquelas famílias que a intenção é algum tipo de vulnerabilidade ou a aquisição de renda muito baixa, não tenha como comprar o filtro até para manter a qualidade da sua água. Da sua água, a Secretaria também teve a sua proposta aprovada e, graças a Deus, a semana passada, nós fomos continuados com seis filtros, onde a semana que vem já a Secretaria estará se direcionando, as voluntárias sociais estarão retiradas. Já com a possibilidade de mais algumas contemplações. O município também foi contemplado com sucos que estão sendo distribuídos junto à cesta básica e também juntamente na entrega da sopa. O departamento da mulher. Lá nós temos a direção, a pessoa de Valdelice, uma assistente social fixa, atendendo a todas as mulheres que precisem de empoderamento e mulheres também com seus direitos violados, inclusas no contexto de vulnerabilidade e risco social no município. Lá nós contamos com o assistente social, além do corpo administrativo também. No departamento da mulher está sendo feito acompanhamento das mulheres, inclusas no contexto de vulnerabilidade social. Lá está sendo oferecido também os cursos profissionalizantes, o governo do Senado, nas modalidades de cabeleireiro, quando impure e pé de impure. Mas com a possibilidade também de outros cursos estarem sendo implantados até o mês de dezembro. Estamos também ampliando para as zonas rurais. Uma vantagem também, a Secretaria da Assistência Social, juntamente com a Prefeitura Municipal, que é um grupo que está arcando com o valor da inscrição desses alunos, ou seja, o custo é zero desses cursos que estão sendo oferecidos. As mulheres gestantes, além de serem acompanhadas pela assistência social no próprio departamento, também estão participando já de oficinas, que serão intensificadas a partir da segunda semana, agora de agosto, com instrutores de dança. Além disso, está buscando fortalecer os vírus familiares das gestantes, ou seja, com seus companheiros. Então, nós lançamos uma proposta em que já começamos também a colocar em prática, onde os companheiros dessas gestantes terão acompanhamento psicossocial quando necessário, além de participar de algumas oficinas. Porque nós entendemos que não somente a mulher precisa de atendimento psicossocial, não só a mulher precisa aumentar sua autoestima, mas o seu companheiro também é necessário que toda a família esteja realmente acompanhada. Temos o CDC em funcionamento também na comunidade Baixa Grande. Além de Baixa Grande, estamos implantando aqui na sede do município também, onde temos como gestor na Baixa Grande e nas demais localidades que serão implantadas. O gestor Samuel, que é na comunidade Baixa Grande, dois monitores que estão aqui presentes, visando a implantação em outras comunidades também. Como sabe, entre outras, que a gente já sabe que já tem um centro equipado e nós estamos tentando de alguma forma fazer essa ampliação para beneficiar os jovens e a população dessas comunidades. A habitação, acho que vocês já ouviram falar um pouco, nós estamos com 50 casas, o programa Minha Casa Minha Vida que já iniciaram as construções também nesta primeira semana e com alguns convênios e parcerias a serem firmados no município. Temos uma debruzida grande de janeiro até agora nós fizemos um levantamento no município e ainda não concluímos onde detectamos que temos em torno de 200 famílias morando em casa do Itaiba ainda e mais 400 ormais morando de favor aluguel ou da situação. Então, a necessidade é grande e extrema é preocupante. E ao mesmo tempo dizer a vocês que todas essas dificuldades graças a Deus estão sendo superadas pouco a pouco muitos desafios encontrados muitos desafios a encontrar também não está sendo fácil certo? E agradecer ao mesmo tempo a todos os parceiros a Prefeitura Municipal de Angu e na pessoa do nosso prefeito Beroni ele que vem se engajando nas causas na causa social também ao Conselho Municipal de Assistência Social uma vez todo o nosso presidente Rubens do Prado que aqui está presente agradecer também a parceria de todas as secretarias a saúde para vir aos atos sempre presentes em todas as reuniões em todos os anseios da Secretaria de Assistência Social a educação a infraestrutura na pessoa da Avenida presente agradecer enfim a todos que estão aqui e a todos os conselhos que compõem a Secretaria Municipal de Assistência Social Obrigada a todos